Pessoal, vamos lançar um palpite nessa barriga de Chiara. Deixe aí nos comentários aí, vocês acham que vem quantos filhotes aí nessa barrigona. Que tá crescendo ainda, né? Ela aceitou a monta dia 24. Dia 24 de fevereiro. Foi aceitada a monta, a primeira cruza. Fez um mês, agora dia 24 de março. Previsto para 24 de abril, né? Agora, desse mês. 24, 25 ou antes, né? São 60 dias. Então, arrisquem os palpites aí. Quantos filhotes será que vem aí nessa barrigona? Será que vem uns 5? Primeira cruza. Tchau. Tchau.